E é hora de dançar! Eu sei o que você se foi Muitas faltades eu senti De tristezas voltei Que a vida de Deus não pode dar Que eu me viva Que eu morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E não sou ruim E não morro pra ti E eu Gostava tanto de você 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 Gostava tanto de você